Queria passar a palavra ao vereador Dione Carvalho. Bom, bom dia a todos. Nobre vereador Raulzinho, essa pauta ela é muito extensa, né? Sabemos nós que essas dificuldades existiam muito antes do prefeito Davi assumir o cargo de prefeito. E ninguém fez nada. E só agora, por que que estão questionando? Tem muita gente que está aqui a mais mandatos que nós, eu tenho primeiro mandato e sinceramente eu nunca vi uma cobrança tão contundente como essa. Não estamos nos esquivando. Nós temos uma grande responsabilidade. Eu, o senhor e todos os parlamentares daqui. Mas a questão é esses que cobram tanto, que falam que só batem o que eles estão fazendo pra melhorar o sistema. Eu posso falar que eu estou fazendo. Eu posso falar que eu estou fazendo. E no meu gabinete, eu não tenho só um filho autista. Eu tenho uma colaboradora minha que faz tratamento em uma instituição que eu conheci e ela pedindo ajuda. É a dona Dai, está aqui ela sentada ali do outro lado. Após eu conhecer ela, a instituição que me procurou pedindo ajuda é a TEA. É Transtorno do Aspecto Autista. E eles não têm nada. É um grupo de mães com mais de 50 mães e eles passam por cada... Eu tive que ir lá conhecer o trabalho deles de perto. A minha... A nossa bandeira são as crianças cardiopatas. Mas não só as crianças cardiopatas. Os neuropatas. As crianças que têm hidrocefalia. Os autistas. E a questão é nós devemos cobrar sim. Com certeza. É obrigação nossa. Mas também em contrapartida temos a obrigação a obrigação e o dever aqui nesta casa de mostrar o que estamos fazendo para melhorar o sistema. porque sinceramente eu não vejo nada. Eu vejo um monte de gente falar muitas das vezes até um monte de abobrinha que não domina o assunto e inúmeras questões não sou melhor que ninguém. Mas pode ter certeza que no quesito de saúde eu tenho me aperfeiçoado muito para que eu possa subir aí e não falar besteira não falar coisas que não sejam verdadeiras e mostrar apontar erros e também soluções. Nós parlamentares nós temos essa obrigação e o dever para a cidade de Manaus. para a cidade A CIDADE NO BRASIL